Música Seja bem-vindo! Esta é a terceira edição da resenha dos Jogos da Amizade, um programa dedicado a contar o dia-a-dia dos jogos. A Central de Comunicação Social do DSX e o Sistema Colégio Militar do Brasil realizam a cobertura completa das 11 modalidades dos Jogos da Amizade de 2023. As finais do atletismo, da natação, do pentátulo moderno e do xadrez, em mais este dia de disputas. No atletismo, os alunos deram um show à parte, demonstrando domínio da técnica e muita superação. O resultado geral do masculino ficou com o Colégio Militar de Porto Alegre e do feminino, um Colégio Militar de Belo Horizonte. No salto em altura, a melhor marca foi a do aluno Lucas Max, do Colégio Militar de Manaus, que atingiu os dois metros. A preparação dos alunos é muito importante. Por isso, conversamos com a treinadora Tenente Carine Souza, do Colégio Militar de Manaus. Bom, é o resultado do trabalho, né? A gente vê que o aluno ganha a medalha é resultado de um trabalho de um longo ano, porque a gente não trabalha só esse ano, é de longos anos, porque quando termina um Jotá, a gente já dá continuidade para o próximo ano, a gente já tem aquela visão para o ano seguinte, né? E aí a gente está saindo com dever cumprido. A gente intensificou bastante os treinos desde o início do ano, a gente participou de várias competições e foram treinos bem pesados. Aí durante essa semana a gente deu uma parada, fiz treinos mais leves, só exercícios de coordenação para a competição. A natação disputada nas piscinas da Universidade da Força Aérea teve como resultado final geral a vitória do Colégio Militar do Rio de Janeiro. A modalidade natação masculina teve como vencedor o Colégio Militar de Fortaleza e a feminina o Colégio Militar do Rio de Janeiro. O pentáforo moderno, na classificação por equipe no feminino, ficou com o Colégio Militar de Curitiba. Já no masculino, ficou com o Colégio Militar de Recife. A equipe masculina do Colégio Militar de Porto Alegre e a equipe feminina do Colégio Militar de Belo Horizonte foram os primeiros colocados do xadrez, numa disputa que envolveu concentração e raciocínio. Muito bem. Sistema Colégio Militar do Brasil, chegando ao final do programa. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais resenha dos Jogos da Amizade. Assista aqui no canal da TV The Sex, no YouTube e nas nossas redes sociais. Um abraço e até amanhã.